Isso é forró dos três Ela diz assim, olha o nome E levando pra outro lugar Pra gente se amar, pra gente se amar Prazer me conhecer, parabéns pela atitude e pela festa É a primeira dama Prazer me conhecer, minha querida Uma frase me dizia assim Quem gosta meu, dá um germeu 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 Só pra gente recordar Isso é forró dos três O milhão do forró das antigas O milhão doido pra me conquistar Pô, piripi, pô, piripi, pô, piripi, pô, piripi, pô Por isso resolvi Quem gosta meu, dá um germeu Quem gosta meu, dá um germeu Quem gosta meu, dá um germeu Ai, essa paixão Virou chiclete O milhão do forró das antigas O milhão do forró das antigas O milhão do forró das antigas Pra gente recordar Pra gente recordar E falar de amor Quem comigo assim Ai, essa paixão Virou chiclete E brindou em você O teu coração Virou de é E só pensa em você Ai, essa paixão Virou chiclete E brindou em você O teu coração Virou de é Hoje me bateu uma saudade louca de você E você E você E você E você E você Chegando, hein Vai, balança Isso é forró dos três Repertório que você respeita Vai, balança Chamada a Pregadora Pissa Sua música, ponto com Ei E já são cinco da manhã E ainda não dormi nada Pensando Sua beleza Porque vou ficar Mas onde é meu castigo Seu amor é meu alívio E você não for minha Eu não me verei mais Era de seu namorado Mas estou apaixonado E ele não te ama Dá pra ver Você também não ama Meu coração me chama Antes que eu me enlouqueça Resolve me declarar Era de seu namorado Fica sempre a seu lado Quem tá bebendo Quem tá solteiro Solta a voz aí Olha a chapinha É só obsessão Uma ilusão Entre os fundamentos Que te faz fazer cruzadas Assim funciona o coração E já são cinco da manhã E ainda não dormi nada Pensando Sua beleza Porque vou ficar Meu Deus O castigo Seu amor é meu alívio E você não for minha Eu não me verei mais Era de seu namorado Mas estou apaixonado E ele não tinha Mas dá pra ver Não sei vai lá Você também não ama Meu coração me chama Antes que eu enlouqueça Resolve me declarar Era de seu namorado Outra passão Olha o motivo pra sal Você tem muita coisa Cheio de conta Pra pagar amanhã O que você sente Que tem estilo Tem tudo É só obsessão É só obsessão É só obsessão É só obsessão Área viva Em Deus pensamentos E te faz fazer coisas Assim funciona o coração Ei, bebê Ela não vai Ela tá com vergonha Bebê Era difícil Não, ela contas Toda pra vinha Chama, bebê Chama uma sucessão Da zantinha Ei, ei Eu te juro que perdi toda a razão Pedi a nação do tempo por engano Eu fiz pra minha vida Um casal eterno Por pensar que era Tomar junto Com o filho de amor Me vi de cela Condenado e jogado a solidão Ou por pensar que o dia Foi minha rainha E com tudo isso Eu preciso não me esqueça Aprendi que a sobe no castigo Olha, se tu não me estás Vou me sentir na vida Eu te peço pelo lado da manhã Alice Olha a minha paz perdoa Ali você é o pai das maravilhas É um sentimento Nada que escuro Eu comi Eu não quero nunca mais provar Tu chegaste para me de meu perdão Deixa eu te dizer Eu não sou de pedra Eu não sou tão safada Quando ela Saia da minha mesa Por favor Não me peças mais Pra voltar a trás Perdoa-me Você foi meu doceiro Não passou por prazo mais O que restou me de uma Minha oportunidade Me desastreja o seu corpo Com a sua escuretagem De carinha Olha que eu sou teu rei O que eu vou fazer? É o que meu corpo Entregui junto a mais Perdoa-me O que é que eu vou fazer? Já pire, Luísa Arrume outra Perdoa-me Cheia mulher bonita aqui, homem Eu vou arrumar E assim na hora Aprenda Aprenda Prefeitura Municipal do Chapim Meu prefeito Show de bar Fecha o lição, Sebastião Essa É pra que, Juninho? Quem tá bebendo aí Abastece o copo Não cresça pra recordar e relembrar Essa é pra morrer, bebê Ei, me deixa como está Você é mais uma história infinita E sabe até Vivemos uma vida Se não sentimos só Isso não quer dizer Que já é tarde Que a vida desfez pra nós Mas Se agora não dá mais E aí Melhor recomeçar Segue meu destino Resultam toda Porque aqui dentro Não podemos bloquear Nossos caminhos Talvez descobreirás Nossa história não foi só um minuto Sem futuro nenhum pra nós Mas se agora não dá mais Mas se agora não dá mais Pra viver a macomante Quem tá feliz Quem tá solteiro Quem tá bebendo Canta só um minuto Canta só um minuto Canta só da voz aí Não vê Também é muito injusto Descobrados Se a lembrança Se a lembrança sempre vem Se a lembrança sempre vem Nos tempos Soltão E as coisas que eu dizia E hoje com quem mostro Me lembro Me faziam você chorar Mas se agora não dá mais Pra viver na comandes Talvez por medo de querer Mas se ao ver Que o amor não se escoge Mesmo em silêncio Pode se ouvir ao longe Não se pode Não se pode Nenhum amor Só entregaste Esse planeta de cores Mas por que não ver Que o amor não se escoge Mesmo em silêncio Ou pode se ouvir ao longe Não se pode Não se pode Negar o amor Só entregaste Esse planeta de cores Que é o nosso amor 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 Tá parado de seis Fazendo o melhor Nossas figuras Não se pode Não se pode Negar o amor Só entregaste Esse planeta de cores